Vem aqui. Vem cá. O que é isso aqui? O que é isso aqui, rapaz? O que é aquilo lá? O que é aquilo lá? Aquilo é o que? Isso daqui, ó. Isso daí é um cequinho de sergadinho que eu comi essa noite. Ó, rapaz. Ó, não pode abusar não, hein? É aos pouquinhos. Olha aí. Olha quanto tem aí. Eu comi um cequinho, um cequinho vinha um pouquinho só. É? É. Já tá até escrito lá, mostra grátis. É, é escrito só um pouquinho. É, não. Ele tem desculpa pra tudo. É. Ele não comeu tudo, não, né? Bicho é fogo, cara.